Peraí, vai ser exemplo Amém Amém Ai meu Deus Se eu pudesse tomar a iniciativa De escutar minha alma Cantar feito pata-piva Separada do meu corpo Mas deixando a carne vir Essa iniciativa Talvez mudasse a memória Se eu pudesse qualquer dia Fazer essa trajetória Subir pra o céu sem morrer E voltar contando a história Se eu invertesse a história Eu faria nesse momento A gravidez de Maria E de Jesus Seu nascimento Mas para não ver meu mestre Morrer por meu sofrimento Espalhei todo momento João Lourenço sempre quis Fazer a minha família Viver outra diretriz E mamãe com doze anos Se casar pra ser feliz Desde pequeno que eu quis Ser tamanho BTV Pra namorar E rolinhos Paquerando a colibri Sonhar na concha do ninho Unidório do Nipi Tentei, mas não consegui Vem outra vez, camarada A casa do meu agreste Senta na sua calçada E pega na ponta dos dedos Da primeira namorada Queria que a madrugada Me levasse ao horizonte Que eu dormisse Como um pássaro Na árvore verde do monte Caísse ao colo da lua Do outro lado do monte O tempo não quer que eu conte Essa mudança de era Pra dormir dentro da mata Sem tremendo desespera Sem tremendo desespera Bebem a água do rio Limpa do jeito que é Pra não ser homem O direito de cantar pulando de galho em galho Ser enfrentante do dia de sol quente e de orvalho Graça trabalha de graça E por que é que eu não trabalho Eu queria estar num galho O vento me balançando Do tamanho de um canário Cantando e me arrepiando Que as aves se emocionam Nas horas que estão cantando Eu queria estar morando Perto do sol e da lua Na beleza do roçado Onde a vida continua Pra Deus abrir a dancia E dizer essa banda é sua Do outro lado da lua Eu sei que não posso ir Eu queria um nevoelho de cama Pra vir dormir Que o céu fosse só pra mim Mas é preferido me vir Eu também queria ir Ver a festa a noite inteira Pisar dentro da represa Sem espinho e bagaceira Pra pescar como só corre E não vender peixe na pele Eu queria a vez primeira Ver a primeira ilusão E dizer que ainda vivo Guardando aquela paixão Que fugiu do pensamento Mas ficou no coração Eu queria a permissão Eu queria a permissão De acabar o perigo De levar felicidade Pra dentro do meu amigo E a veneno de cobra E criada em casa Comigo Para cada filho amigo Queria deixar o lenho Uma fazenda em mil boias E a traseira de um engenho Como é que eu faço inventário De uma coisa que eu não tenho Mais, 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 mais Aplausos pra Espetação Dias e irmão Morente Espetacular A traseira de altíssimo nível Mês passado a gente ficou na dúvida